Oi gente, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu trouxe aqui mais um modelinho para ensinar vocês, tá? Que é essas florzinhas aqui, ó. Esse modelo aqui é de meia altura, né? Ainda não vi esse modelo aqui na internet, não sei se alguém já fez assim, tá gente? Mas eu criei ele assim, achei bonito fazer com as florzinhas embaixo e em cima do meu olhinho da flor, tá? Espero que vocês gostem, tá? Já se inscreva no meu canal se não é inscrito, tá? Deixe seu like, comenta, compartilha para me ajudar aí no canal, tá gente? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês que material vou ser utilizado aqui nesse modelo, tá? Esse aqui eu fiz no rosa, essas cores aqui, né? Dá para fazer uma variedade de cores aqui, dá para fazer colorido também, tá? Então eu vou pegar aqui e vou fazer dourado com creme, tá? Então aqui vai precisar de várias bolinhas assim, diferente para fazer miolo, né? Para intercalar aqui entre as flores também, tá? Então o que vai ser usado aqui? Craquelada, número 10, tá? Craquelada essa aqui, ó, cheia de bolinha, ó. Aí a pérola aqui para fazer a florzinha em cima é a 6mm e o miolinho também é 6mm, dá para fazer todo de pérola ou aqui intercalar, né? Pérolas e essas acrílicas aqui que são transparentes, ó. Então o miolo é 6mm e a florzinha do meio em cima 6mm, tá? E esse aqui também no intervalo entre as flores é 6mm. Aqui no final 8mm, tá? Então vocês vão pegar aí um fio, deixa eu ver que acho que até perdi meu fio. Então gente, o fio é 30mm, tá? Vão precisar de 1,65m mais ou menos. Depois no finalzinho do cabedal eu digo para vocês o tanto que sobrou, né? Ou pode ser menos, daí no final eu digo para vocês, tá? Vou começar aqui no cabedal, aqui na ponta já, colocando 4 pérolas, número 8mm. Aí a última eu vou entrelaçar aqui, né? Que é passar um fio contrário do outro aqui dentro da bolinha, puxa as duas pontas, vai formar esse quadradinho aqui, ó, tá? Agora eu vou colocar uma pérola em cada fio e vou entrelaçar essa terceira, tá? Formou outro quadradinho, segundo. Então, eu vou fazer mais dois, da mesma forma, colocando uma bolinha em cada fio. Aí eu entrelaço. Novamente. Quatro. Agora eu vou só colocar uma bolinha em cada fio e vou entrelaçar uma craquelada já da primeira florzinha aqui, tá, gente? Então, eu vou colocar essa cremezinha. Entrelaçar. Ficando assim, ó, gente. Agora, eu vou colocar duas craqueladas em cada fio. E aqui eu vou colocar uma e vou amarrar. pra deixar essa primeira florzinha aqui embaixo já firmezinha, né? Dou uma laçada e mais uma, só pra firmar mesmo. Tá? Ó, vai ficar assim, durinha. Aí eu vou passar o fio ali pra dentro dessa, da ponta. Dá pra puxar esse nózinho ali pra dentro, que ele é pequenininho, tá? Puxa bem. Tá? Agora eu vou fazer a florzinha de cima. Eu vou colocar uma pérolazinha. Aqui eu vou colocar, deixa eu ver onde é que eu coloquei as cores que eu vou usar. Essa aqui eu vou usar o dourado em cima. Vou entrelaçar ela só. Uma só perolinha eu vou entrelaçar, tá? Agora eu vou colocar duas. em cada fio. Vou juntar as duas pontas e colocar o miolo. Deixa eu ver qual miolo que eu escolhi pra colocar aqui. Aqui. Colocar os dois fios dentro desse miolinho. Deixa eu cortar aqui que tá uma ponta mais... Pronto. Coloco as duas. Ó, vai ficar assim, ó, gente. Tá? Agora eu vou passar... Peraí, deixa eu arrumar aqui a posição. Agora eu vou passar o fio aqui por dentro dessas duas perolinhas aqui, ó. Nesse sentido, tá? Vindo pra cá, pra... Pro miolo. E aí, o outro lado é a mesma coisa. Tá? Vai ficar assim, ó. Aí, eu vou entrelaçar uma pérola. Eu nem vou entrelaçar, eu já vou fazer o mesmo que eu fiz com outra flor, né? Vou colocar um fio e vou amarrar. Firmar também essa florzinha. Pronto. Tá bem firminha aqui, tá? Então, agora eu passo o fio de volta ali no miolo da ponta. Na bolinha da ponta, né? Tá? E vou entrelaçar aqui embaixo agora. Se quiser, dá pra pegar uma agulha, gente, pra poder ir passando, né? Que é mais fácil. Agora, o outro eu entrelaço pra cá, né? Pronto. Ó, já vai ficando aqui, ó. O meu olhinho aqui em cima, tá? Agora, esses fios, eu vou passar os dois... Esse fio, eu passo nas duas bolinhas pra cá, né? Pra vir aqui na ponta e seguir o trabalho. Tá? Agora, eu vou chegar aqui nessa ponta... Assim... Nessa bolinha craquelada aqui da pontinha. Agora, eu vou vir com outro fio, ó. Passar nas duas pra lá. Sempre vai dando uma apertadinha bem nos fios, pra ficar bem firminha, tá? Vai ficar frouxinha essas florzinhas. Pronto. Passei, agora eu vou dar uma puxadinha aqui. Ajeita a florzinha em cima e puxa bem. Tá? Agora, eu vou fazer a próxima. Que é intercalando agora uma acrílica. Eu vou colocar... Essa aqui mais escurinha. Uma em cada fio. Agora, eu vou fazer a próxima florzinha. Que vai ficar essa dourada aqui no lugar dessas, ó. Entrelaçando. A dourada, ó. Coloco agora duas craqueladas em cada fio. Duas douradinhas. Coloco mais uma dourada e amarro. Já dá pra dar duas laçadas aqui, que já vai prender. Ó. Já vai ficar travadinha ali, ó. Aí, eu vou passar o fio ali pra dentro. Pra fazer a florzinha de cima, tá? Olha que lindo que tá ficando esse dourado, ó, gente. Esse aqui é bem... Bem neutro, né? Um modelo neutro pra colocar no chinelo branco. Naqueles chinelos... Esse aqui eu vou colocar depois pra vocês verem. Nesse rosê gold aqui, ó. Como é que fica. Tá, agora o que eu vou fazer? A primeira vai ser com essa pérolinha creme, né? Em cima, pra dar um... Um tom diferente ali em cima. Poderia ser também do mesmo, né? Poderia ser esse dourado em cima dessa. E essa aqui em cima dessa clarinha também, ó. E aí, vai do gosto. Ó, entrelacei essa pérolinha. Agora, eu vou colocar duas em cada fio. Trancadinha umas pérolas aqui. Peraí que eu vou passar uma agulha aqui daí pra destrancar um pouco. Agora, o meu rolo... Que vai ser essa daqui. Aí, eu coloco assim, ó, gente. Agora, eu vou vir com os fios entrando as duas aqui em cada lado. Ó, vem de lá pra cá nas duas. Vou posicionando melhor aqui pra passar os fios, ó. Pronto. Agora, entrelaço uma. Daí, gente, faço a mesma coisa que essa florzinha primeira que eu fiz. Eu vou entrelaçar aqui, tá? Passar os dois fios pra cá. E seguir o trabalho. Então, eu vou fazer essa florzinha da ponta agora. E vou mostrar pra vocês como é que faz a curvinha aqui, tá, gente? Então, gente, eu cheguei até aqui, né? Fiz a última florzinha aqui da ponta. Então, vou pegar esse fio. Vou passar essa craquelada. E vou vir nessa aqui pra trabalhar o outro lado do cabedal, tá? Então, vai ficar sempre uma aqui no meio, que é essa parte aqui, ó. Passar aqui e vou naquela próxima. Tá? E o outro fio eu vou fazer toda a volta pra chegar naquela ali também, tá? Cuidando aqui pra não ilhar no cabedal, tá? Deixar uma laçada aqui. Sempre cuidando pra não ficar ilhado no meio o fio. Agora, eu passo aqui. Pronto, cheguei aqui, ó, gente. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse lado, tá? Vou seguir colocando uma acrílica em cada fio. Entrelaça a craquelada. E o mesmo processo, né? Faz igual eu fiz aqui nesse lado, tá, gente? Então, vou fazer aqui o restante e vou mostrar o acabamento pra vocês, tá? Gente, vai precisar de mais fio, tá? Eu usei, na verdade, pra fazer somente as flores, né? Essa quantidade que eu disse pra vocês. Então, vai precisar de mais. Porque esse aqui, esse restante eu fiz depois, né? Faz dias que eu fiz e nem lembrava a quantidade que eu tinha usado, tá? Mas, é mais fios pra fazer inteirinho, né? O cabedal. Então, vou continuar aqui fazendo a florzinha. Vou mostrar mais uma vez ainda pra vocês aqui, ó. Essa parte, quando vê, vocês não entenderem. Alguém, né? Pode não ter entendido. Eu já vou mostrando aqui ainda. Ó. Aí, eu já aproveito pra mostrar pra vocês a emenda aqui, qualquer coisa que precisa fazer. O bom é não ter emenda, né? Eu gosto de fazer inteirinho, né? Mas aí, aqui, vocês já estão sabendo a quantidade, né? Vai precisar de mais fio pra fazer inteirinho. Tá? Pelo menos, até as flores eu consegui fazer. Agora, o restante eu faço com outro fio. Peraí que eu vou dar um nozinho aqui, que eu prefiro deixar um nozinho antes pra deixar a florzinha firme. Vai dar o quanto aqui, finalizar essa flor, eu acho. Deixa eu finalizar aqui pra não ficar muito longo esse vídeo, tá, gente? Gente, eu parei aqui, ó. Os dois fios aqui nesse cantinho, tá? Então, eu vou dar um nó aqui pra finalizar essa parte. Tá, eu dei uma laçada. Nessa segunda, eu dou três no mesmo... No mesmo elo, né? Mesma argola. Daí, fica um nó bem forte. Dá mais um. E puxa bem. Se possível, eu pego um alicate, né? Pra puxar bem, ó. Tá? Aí, eu vou puxar esse nó pra essa pérola aqui. Eu não posso deixar aqui no meio, que geralmente a costura é feita toda nessas contas do meio aqui no chinelo, tá? Então, o nó não pode ficar ali dentro, senão atrapalha, né? Pra passar a agulha depois. Então, ó. Puxei bem. Vou cortar, né? Essas pontinhas. Agora, eu vou pegar outro pedacinho de fio, né? Pra finalizar esse restante aqui. Deixa eu ver mais ou menos. Uns 40 centímetros, tá? Acho que dá. Então, eu passo aqui, ó, o fio, ó. E vou seguir trabalhando. Pronto. Daí, eu continuo aqui, ó, gente. Uma pérola em cada fio. Entrelaça a terceira. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse modelinho e consigo fazer. Olha que lindo que fica esse aqui, ó. E as cores que dá pra fazer, né? As tonalidades aqui, ó. Pra trabalhar. Vocês deixem no comentário qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Gente, que eu ajudo vocês. Ó. Eu faço mais... Três desses pra finalizar. Esse aqui, num 37 e 38, dá bem a quantidade, tá? Caso for para um número maior, né? Vai precisar de mais fio e mais pedrarias. Dá pra fazer num 40, uma florzinha a mais aqui. Ou fazer um quadradinho dessa a mais. Tem que ir fazendo e ir colocando, né? No chinelo pra ver a quantidade. Só não fazer muito aqui embaixo, ó. Pra não ficar pegando aqui na sola, ó. Tem que ser mais ou menos aqui assim. Tipo, um dedo deixar, ó. Sem pedraria. Então, agora eu faço a última parte, ó. Um em cada fio. E amarra. Se quiser, dá pra dar mais uma volta com os fios aqui pra depois amarrar, né? Ficar mais firme ainda. Acho que eu vou fazer isso já pra mostrar pra vocês. Fazer uma voltinha a mais aqui pra ficar mais... Garantido, né? Tô mais... Bem finalizado, melhor, né? Pronto. Dou uma laçada. E aqui eu dou umas três. Lembrando que o nó não pode ficar nessa conta aqui depois, tá, gente? Ali a gente passa a agulha, né? Pra costurar no chinelo. Então, eu vou colocar o nó dentro dessa do lado. Puxo ali pra esconder. Corto as pontinhas bem rentezinha na pérola. Pra não ficar aparecendo também as pontinhas. E finalizado. Olha que lindo que ficou, gente. Então, aqui vocês já podem ter uma ideia, né? Como pode fazer, ó. Esses tons aqui do dourado. Com creme. Pode ser um branco. Fica lindíssimo, ó. Branco. Com outra cor, né? Que queira fazer. Ou todo branquinho, né? Bem delicado. Rosa, tá? Faz um lilás no verde. Fica lindo. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Então, se inscreva no canal. Curte, comenta, compartilha, tá, gente? Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.